Desde a década de 90, no final do século passado, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que é da ONU, vem advertindo que os países industrializados, com menos de 20% da população mundial, consomem cerca de 80% dos recursos do planeta. E diz, se todos os países no mundo consumissem como se consomem nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, seria preciso que nós tivéssemos mais dois planetas para suprir os recursos. Só que esses planetas não estão disponíveis, diz o PNUD. A advertência parecia distante de nós, mas agora chega mais perto. Estudo divulgado durante a Conferência Rio+, pelo WWF, afirma que se o consumo médio dos paulistanos, os habitantes da cidade de São Paulo, fosse estendido a todas as pessoas no mundo, seriam necessários dois planetas e meio para atendê-lo. Se fosse o consumo médio dos paulistas, um pouco menor, ainda seriam necessários dois planetas. A disponibilidade média de recursos no mundo é de 1,8 hectare por pessoa. Mas a chamada pegada ecológica dos paulistanos é de 4,38 hectares. A dos paulistas, 3,52 hectares. No mundo, embora um bilhão de pessoas ainda passem fome e 40% da humanidade vivam abaixo da linha da pobreza, o consumo está acima da possibilidade da terra. E vai crescer com mais 2 bilhões de habitantes na população até 2050 e com a ascensão de centenas de milhões a extratos sociais de maior renda e consumo, sem falar no desperdício de mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos por ano. O que se fará diante desse quadro? É preciso ter políticas eficazes de conservação de recursos e políticas sociais mais justas, capazes de induzir consumo mais equânime entre todas as pessoas. Um país como o Brasil, com a riqueza de recursos naturais de que dispõe, deveria ser mais atento a isso e ter políticas adequadas para essa circunstância. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.